Música Olá, muito boa tarde. 14 desenhos inspiraram as mensagens de cada estação da Via Sacra invocando os passos da cruz de Jesus há 2000 anos. Foram mostrados a milhares de jovens que participaram na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, no último verão, e permanecem como guias no caminho do cotidiano de cada crente. O seu autor, o padre Nuno Branco, falou com a jornalista Lígia Silveira sobre cada desenho, as mensagens que transmite e os horizontes que sugere. No programa de hoje mostramos breves minutos de cada estação, o momento de reflexão das estações da Via Sacra, que pode ver na íntegra, em agencia.eclesia.pt. Música Música Aquela primeira estação inaugura a Via Sacra, como Jesus ali logo à entrada da Via Sacra. Depois, o grande desafio foi como é que se desenha alguém condenado à morte e o que isso significa para a pessoa de saber que vai morrer. Música Portanto, ali foi quase desenhar a postura de um corpo, uma postura firme, por um lado, mas curvada, ou não é de caída, mas sabe que se aproxima ao fim. E por isso, como é que se desenha um corpo firme, mas ao mesmo tempo também vergado pela iminência da morte. E o como se desenha foi uma pergunta que o padre Nuno foi perseguindo à medida que ia construindo o desenho e não tem ainda essa resposta. Ou seja, nunca é fácil, porque quando nós desenhamos estamos nos a comprometer com uma forma e quase a dizer que seria assim. E portanto, não é fácil desenhar, sobretudo experiências de grande mistério para nós, que é eu saber que a morte é evidente ou é iminente. Depois, ali a forma, o desenho, tem uma linha muito espessa e tanto podemos nos fixar no contorno do corpo, então ficamos mais seduzidos pela linha, quase uma espécie de uma blindagem. Uma afirmação. Exato, ou uma coisa mais convicta. Mas também podemos entrar para aquilo que a linha está a tentar fazer ver, que se calhar não é óbvio, que é o corpo. Ou seja, muitas vezes diante do sofrimento podemos criar uma blindagem, uma linha da nossa vida também vincada, quase de oposição e de contraste e de negação. Mas também depois há qualquer coisa aí que se vai fazendo ver e notar em que a nossa vida, a chamada, a encontrar ali uma forma que a própria, a própria dor pode trabalhar em nós. Nesta imagem que nós vemos nesta segunda estação, vemos ali umas figuras, quem é quem, ou quem é que está a caminhar ao lado de quem, ou quem é que está a fazer companhia a quem. Portanto, muitas vezes é o próprio Senhor e somos chamados a acompanhá-lo, mas também acredito que a resposta ao não sentido e ao absurdo do mal, vem o excesso de amor e o compromisso de Deus para connosco. Portanto, também podemos olhar para aquela imagem como eu, o caminhante e o Senhor que me acompanha, comprometido comigo pelo amor que Ele me tem. E na nossa relação com Deus, habituá-nos a rituais e a cerimónias e isto às vezes pode trazer que a nossa relação com Ele se torne cerimoniosa, no sentido que não digo, não falo, não verbalizo, não grito. E às tantas, habituá-nos a não falar disto como se isto nos diminuísse, como se a cruz nos diminuísse, quase como se carregar a cruz pelo seu peso, talvez, mas também pelo peso mediático, sinto-me diminuído. Nós acreditamos na encarnação, que Deus veio à terra, isto já é um sinal de grande esperança, mas também acho que é um sinal de grande esperança que Ele caia por terra. Portanto, acho que não é para nós um motivo de frustração ou de desapontamento, não é? Como é que Deus pode cair por terra? É um sinal de humanidade? É o sinal que Ele encarnou mesmo. É verdade aquilo que Ele tem vindo a fazer até agora e que também é muito verdade as nossas encarnações. Eu acho que isso é um sinal de esperança, porque às tantas poderíamos achar que o desgaste da vida não faria parte da equação, ou que a erosão, as dificuldades, as quedas, que isto não deveria estar a acontecer. A primeira queda de Jesus vem assinalar que no momento em que sentes que a tua fé atingiu o chão, a terra, ou caiu por terra, não quer dizer que não tenhas fé. A fé está à espera dessa ocasião. Portanto, a fé não sobrevoa, nem fica aliada à margem da nossa vida. Na quarta estação, que é ainda muito no começo, Jesus ao encontrar a mãe, encontra sinais de vida eterna num caminho, num percurso, que não parecia só ser, pronto, fui separado. E não há aqui relação ou ligação possível entre os dois. Esta quarta estação também nos diz isso, que é que o colo não seja para ficar, mas é para lançar. Portanto, às vezes o colo pode também fazer com que, pronto, ficar de termo e portanto, acho que ali na quarta estação, nenhum deles, embora pudesse ser essa a vontade de um e do outro, mas nenhum deles... A mãe ficar com o filho e o filho ficar com a mãe. Exato. Fomos feitos um para o outro. A linha horizontal parece-me a mim que não é só a carga que este homem decide trazer. Este homem, Jesus ou Simão? Não, Simão. Mas é, eu acho que é aqui o lugar onde nós todos nos encontramos, crentes ou não crentes. Ou seja, há aqui uma certa horizontalidade. Por um lado, porque ninguém se escapa, enfim, desta experiência, nem nós ou quem for. Portanto, acho que nós todos nos encontramos aqui nesta pergunta, porque é que eu tenho que carregar com isto ou que sentido é que isto tem? Portanto, ou seja, crentes e não crentes vão-se encontrar numa grande pergunta que este homem Simão vai, não sei se é resolver, mas dar-lhe forma. Portanto, é neste sentido que esta estação quer lembrar isso, ou seja, o amor vê-se mais nas obras do que nas palavras. Reconhece-se a feição de um rosto, depois o material talvez tenha facilitado ou complicado a tarefa, porque se até então o material era da aguarela e as tintas, ali aparece o carvão e o linho. Portanto, antes as tintas e os materiais que eu usei nem sempre obteciam a intenção, mas aqui ainda menos, porque a textura e a gramagem do linho não permite também que o traço, ou seja, portanto, está ali o carvão e o linho, fica ali uma espécie de rendilhado, parece que dá, não sei se dá mais luta, mas pelo menos não é tão... E quis colocar essa luta no desenho? Portanto, enfim, o desenho resultou, parece que obriga a maior firmeza, não é? Portanto, o material de que foi feito, também, enfim, dar aqui uma certa humanidade, o linho, o encontro com Jesus, neste encontro com Verónica. Isto aqui levanta uma questão que é, Jesus cai pela segunda vez? Portanto, cai outra vez? Outra vez? Exato. Eu acho que isto, se levarmos a sério a queda de Jesus, eu acho que há uma pergunta que agora se inaugura, que é se Deus é de confiança. Portanto, se Ele cai, se nós entre nós, quando alguém cai, quando alguém desaponta, quando alguém desilude, quando alguém enfraquece, já o grau de confiança pode ficar bastante enfraquecido. Eu acho que Deus, na figura de Jesus, ao cair uma segunda vez, a pergunta aparece, que é, Deus é de confiança? Eu posso confiar nele? Será que Ele é realmente aquele que sempre disse que era? E essa é a pergunta que se sente no mundo? É. Ele é de confiança? Sim, é a pergunta que o mundo faz, se Deus é de confiança. E é a pergunta que nós também secretamente fazemos, poderei confiar em Deus? Esta Via Sacra é feita de encontros. Jesus poderia ter feito o caminho e toda a gente a assistir, de perto ou de longe. O que é certo é que também esta Via Sacra vai assinalando encontros com, neste caso, com as mulheres. E parece-me que, nesta situação, Jesus também se deixa ver. Ou seja, não é só Ele que é visto e encontrado, mas também que encontra as mulheres e o quanto isto também nos vai dizendo sobre o modo como olhamos. Jesus, ao encontrar-se com estas mulheres e estas mulheres que se lamentam, poderíamos também dizer que o modo apropriado de eu encontrar e reconhecer o Senhor seria a partir do lamento, e acho que é justo, do lamento, da mágoa ou da ferida, ou da pena. Portanto, não sabemos ligar com a mágoa ou temos pena. Portanto, acho que Jesus vem dizer, em primeiro lugar, para não terem pena dele. Acho que é sempre não terem pena. Ou para não termos pena. Uma coisa é ter piedade, diferente de ter pena. Compaixão. Ou compaixão. Portanto, acho que Jesus vem, através destas mulheres, reajustar o olhar. O que é que eu vejo aqui? Uma vez mais, há aqui uma unidade nas três quedas e isso também é patente na Via Sagra. Intencionalmente é a linha que vai assinalando cada estação, referente às quedas de Jesus. Portanto, nunca em algum momento se vê um Jesus caído. Portanto, parece que continuamos a não aceitar um homem caído por terra. Agora, porque é que isto teve que acontecer? Porque é que ele teve que cair três vezes? Eu não sei se foram três vezes ou se há aqui algum número, o três, que nos esteja a dizer alguma coisa e que nos esteja a escapar ou que nos esteja a escapar. Ao terceiro dia, também se diz e acreditamos que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então, para ressuscitarmos ao terceiro dia, parece que há aqui estas quedas. Eu não sei se Deus não terá perdido aqui a boa reputação, a boa imagem para nos salvar. Para um judeu, a veste é o que lhe reveste de dignidade. Para aquele homem, o tirar as vestes, mesmo que isso já tinha acontecido antes na última ceia, no Lava Pés, Portanto, há aqui uma repetição de que Jesus se retira da sua dignidade, da sua aparência e apresenta-se assim quase com uma nudez ou despido ou desprotegido diante de nós. O ficar bem é a nossa primazia de aparecer bem e, por isso, encobrimos ou escondemos ou negamos, se quisermos, aquilo que somos. E, por isso, Jesus, ao lhes serem retirados as suas vestes, estamos a intensificar esta verdade de Jesus, esta sua revelação, que não controla o modo como vai ser visto. E, hoje em dia, aquilo que também nós desejamos é ter algum controle no modo como queremos ser vistos. Quando eu estive aqui a pensar e a desenhar a Via Sacra, a grande pergunta que me ocorreu é quando é que ela vai aparecer ou onde é que eu a ponho? A cruz. A cruz. Porque estamos sempre vindo a falar dela e há tantas vezes uma, ou está sempre a aparecer, e é verdade que há uma cruz que acompanha a Via Sacra, ou então quando é que ela vai aparecer. E, aqui, nesta estação, ainda não a vimos. Mas já estamos a intuí-la, já estamos a percebê-la, estamos a pressenti-la. Não é suficientemente apreciada em nós e valorizada. Também no tempo em que estamos da eficácia, da eficiência, dos resultados. Desabituámos-nos a verbos como criar, gerar, e, como não sabemos, dizemos mais aguentar, em vez de percorrer, atravessar, viver, habitar. Ou seja, às vezes pode haver imagens erradas de dignidade. Bem, não sou digno de Senhor, mas é o amor de Deus que me dá a dignidade e não as minhas obras boas. Na décima segunda estação onde nos encontramos, Jesus morre na cruz e eis a cruz. Eis a cruz pela primeira vez que o Padre Nuno decidiu colocar nesta décima segunda estação. E com a cruz as cores iluminadas. Que significado tem isto? Então, aqui, pronto, aparece a cruz, não é? A cruz inteira. A coisa é inevitável. Parece que aqui não podia não estar a cruz. Embora também se podia desenhar o que é que se vê de uma cruz, não é? Pronto. Imagina. Parcialmente. Ou o que é que Jesus teria visto da sua cruz, do lugar da sua cruz. Do lugar da cruz. Mas pronto, era mais óbvio. Mas é uma pergunta muito interessante. Então, também, parece-me a mim que é dos poucos desenhos cujo corpo se aproxima mais da nossa escala. Ou seja, aqueles painéis grandiosos. A cruz, esta cruz, este corpo crucificado, é pela sua escala aquele que mais se aproxima de nós. Não tenho ideia, não estou seguro, que seja a nossa escala, mas é a mais... Tivesse intenção. Tivesse intenção. Como, pronto, como se ali nos encontrarmos outra vez, toda a humanidade, por um lado, e que esta figura de Cristo colocado pudesse ser adorado por todos, não é? E reconhecido por todos. Essa Via Sacra tinha ali dois grandes pilares, nas bases, Maria e Jesus, e depois vão e voltam-se a encontrar. Portanto, aqui era o significado deste reencontro, que parece ser de ter terminado, ou seja, não há volta a dar. E, por isso, aqui uma dificuldade, talvez, que eu também não sei bem como é que faça a gestão disto, ou deste significado de raiz em que Jesus é entregue à sua Mãe, retirada da cruz, não é? Já sem vida. Maria já de si é de poucas palavras, e ali não terá dito nenhuma, acho eu. E, portanto, enfim, ficamos assim sem saber como é que se habita estes lugares, ou como é que se vive estes lugares, onde recebo no colo o meu próprio filho. Enfim, deste modo, não é? Porque na Pietá é um dos maiores silêncios. Enfim, é que nós também estamos obrigados a estar calados, não é? Ou seja, no modo como lidamos também com a morte. Esta é a última estação, é a estação mais grandiosa, quase que atravessa aquele cenário todo. Foi, para mim, a última a ser feita também, e também por ter sido a mais difícil. Não sabia agora como é que eu vou terminar a Via Sacra. Portanto, em geral, em conversa também com muitas pessoas, como é que vamos fechar isto? Como é que terminamos? E não sabemos como é que fazemos isto. Então optou-se por uma fenda, ou um rasgão, que atravessa tudo de alto a baixo, como se fosse assim uma fenda ou uma fissura, que rasgando toda a Via Sacra, ou atravessando toda a Via Sacra, vem abrir aqui uma porta de encontro para a ressurreição. A Via Sacra termina assim, não sei se é em suspenso, mas há aqui o anúncio de uma divisão da ressurreição. Padre Mundo Branco, muito obrigada por este caminho que fizemos juntos, a partir das suas inspirações, e obrigada por nos desafiar também a perceber que a pedra não fica lá. E há outros sinais que se vão manifestar, e estejamos atentos para isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.